O Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Presidente Dutra conseguiu apreender diversos pássaros. Todas estas aves estavam na residência do lavrador Manuel Pereira do Nascimento, de 50 anos de idade, morador do bairro São Benedito. E agora eu converso com o Sr. Manuel Ferreira, que está sendo suspeito de ter vendido esses pássaros aqui em Presidente Dutra. Sr. Manuel, você vendia por quanto um pássaro desses? R$100,00. Já fazia um bom tempo? R$50,00. E essas pessoas compravam esses pássaros aqui em meio da cidade? Eu vendia da cidade. Aí o senhor ganha a vida vendendo pássaros? Eu vendo, tipo, eu vendo. Mas não é tudo a vida não, é porque eu tenho meus campos de medida, de pranto. Mas o senhor não sabia que era crime vender um pássaro? Nunca passava na sua cabeça que era errado? O senhor está arrependido, não é? Já tinha sido preso alguma vez, senhor? Não. Eu não. Eu não passava pela polícia? Eu não ando preso. Você é um cidadão de bem, não é? Sou. Trabalhador. Sou trabalhador. Lavrador, não é? Lavrador. Eu estou do zona, eu tenho a minha roça. Tá certo. Não ando fazendo coisa errada. Não. A família toda é daqui? É. O senhor mora no bairro São Benedito? São Benedito. Tenho casa aqui, tenho no centro do Urbóia. Eu sei. Tenho no centro do Urbóia, lá na cidade de São José. Aí ali são pássaros, você tem ali vários tipos de pássaros, né? Tem, eu tenho uns curiós. Meio escuriós, é porque eu gosto de criar. Os curiós eu gosto de criar mesmo. Tem cancão também? Tem cancão. Os cancão foram rindo que trouxeram lá dos terrenos de um lugar. Tem sabiá também? Tem sabiá, sabiá verdadeira. Quanto é que o senhor vem de um sabiá verdadeiro aqui na região? Rapaz, eu sabia 150. De acordo com o delegado regional César Ferro, a apreensão dos pássaros foram realizadas através de denúncias anônimas. Hoje pela manhã, a equipe de captura aqui da Polícia Civil, ela recebeu a denúncia que esse senhor, ele comercializava várias árvores silvestres aqui na região, né? E depois dessas informações, a equipe de captura aí se deslocou até o local e ao chegar na residência do autuado, realmente encontrou lá 15 árvores silvestres em gaiolas, né? Além de duas gaiolas ainda vazias. Foi dada a voz de prisão a um indivíduo. Ele foi conduzido aqui para a Delegacia Regional da Polícia Civil, onde serão realizados os procedimentos, os procedimentos de acordo com o ordenamento jurídico e os animais, os que puderem ser soltos, serão soltos e os que não serão encaminhados para o órgão responsável. É o que eu tenho dito, é bom que a população colabore com a polícia nesse sentido, né? A população efetiva é realizar denúncias e é o dever da polícia verificar sua procedência, sua veracidade. E assim tem sendo feito e temos colhido isso, né? Manter pássaros silvestres em gaiolas é crime, né? É previsto no crime ambiental. Infelizmente, a pena ainda não é a que a gente deseja que fosse, não é uma pena pequena. Ele será autuado, será confeccionado um tempo circunstanciado de ocorrência e desse favor do conduzido, mas aí fica aqui o meu conselho, a minha orientação, para que o pessoal procure não manter os animais silvestres em gaiolas, né? Que além de ser uma brutalidade enorme, é um crime previsto no nosso ordenamento jurídico e que iremos punir de acordo com a lei. Após a ocorrência realizada, os animais silvestres foram soltos e as gaiolas foram todas destruídas. Obrigado.